Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria que sentimos de na noite deste dia estarmos na presença de Deus. Aqui nesta tão querida, nós consideramos uma congregação, a Rede Brasil de Comunicação, ela se tornou uma das maiores congregações que temos, porque ela alcança toda a cidade do Recife, todo o estado de Pernambuco, todo o Brasil e até em outros países. E me sinto muito feliz, agradecido a Deus, por este santo privilégio de estar nesta noite com os amados irmãos aqui nos estúdios, no estúdio, digo, o pastor Josiel e todos os que estão lhe auxiliando e com você aí na sua casa, no hospital, no seu local de trabalho, aonde quer que você se encontre agora, nós estamos juntos em torno do nome de Jesus, adorando-o porque ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a ele todo tributo, toda glória para todos sempre. Nós queremos agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta escala tão honrosa de poder estarmos aqui nesses primeiros dias do ano, já estarmos cooperando com o trabalho do Senhor aqui na Rede Brasil, e quero aproveitar já o ensejo e felicitar a todos os telespectadores com um feliz ano novo, que este ano seja um ano que a bênção de Deus possa repousar de forma contínua em sua vida, na sua família, então seja um instrumento de Deus agora, eu acredito que você já fez isso, mas se ainda há um ou outro que não fez, faça agora, compartilhe o link desta programação, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e convide esta pessoa amiga, este familiar, este parente, a estarmos juntos agora para ouvirmos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada aguda de dos gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela discerne as intenções do coração do homem. Então, a Palavra de Deus, ela é poderosa para ir ao seu encontro agora, ao encontro desta pessoa, e causar nela o efeito necessário, quem sabe você pode ser um instrumento de Deus, e essa pessoa possa encontrar com Jesus Cristo esta noite. Então faça isso em nome de Jesus, vamos juntos neste momento, meditarmos na Palavra do Senhor. Em tempo, eu quero pedir a oração, para que o Senhor nos ajude a estarmos transmitindo Sua Palavra. E já os convido a estarem abrindo suas Bíblias no Livro dos Salmos. O Salmo de número 77, e o verso de número 11 em diante. Este texto veio ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Salmo 77, versículo 11, a Palavra do Senhor nos diz, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a Tua força entre os povos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante do Salmo 77. Este é um Salmo de lamento. Trata-se de uma oração onde o salmista suplicava a Deus por livramento diante dos ataques que ele estava sofrendo. Ataques de inimigos que não são identificados aqui no texto sagrado. Há quem diga que estes inimigos de quem o salmista fazia referência eram pessoas que lhe assediavam. Outros dizem que estes inimigos eram invasores estrangeiros, homens perversos. E há quem pense que estes inimigos, porque isto é muito comum nos lamentos dos salmos, há quem diga que era uma enfermidade, que o salmista enfrentava como um inimigo mortal. O fato, meus queridos irmãos, é que o salmista estava em uma situação desesperadora. Ele estava em uma situação adversa, em uma situação que lhe causava inquietação. Mas no contexto que lemos aqui, no texto sagrado, que lemos nesta hora, no Salmo 77, a partir do versículo do verso de número 11, nós podemos ver o salmista se animando outra vez ao recordar e a refletir sobre os atos poderosos de Deus que ele havia operado no passado. Os seus feitos da antiguidade lhe trouxeram esperança outra vez. E o salmista conclui exatamente no verso de número 14 que ele não tinha razão para continuar preocupado, desesperançoso, aflito, ansioso, inquieto, porque o Deus a quem ele estava se dirigindo, a quem ele estava clamando, era o Deus que só faz maravilhas. E é este Deus que nós estamos celebrando esta noite, que estamos cultuando esta noite, e que estamos anunciando através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta hora, eu quero lhe convidar a refletirmos um pouco sobre o Deus que só faz maravilhas. O Deus cujos atos poderosos não ficaram presos no passado, mas ele ainda é o mesmo, e ele pode, nesta hora, fazer maravilhas na sua vida, na sua família, em seu viver. A palavra maravilha, no Antigo Testamento, ela tem o significado, ela faz referência a algo que causa admiração, que deixa uma pessoa maravilhada. No Novo Testamento, o termo tem o mesmo sentido, e em ambos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta expressão tem a ideia de um ato ou um feito extraordinário, realizado por uma intervenção divina. Este ato, esta intervenção, causa como resultante uma admiração. E quando estamos falando dessa admiração, desta coisa assombrosa, que este ato, esta intervenção divina, causa em nós, nós estamos falando de uma palavra que ela pode ser correlata ou sinônimo de milagres, de sinais e de prodígios. Então, quando falamos de maravilhas, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, estamos falando de um sinônimo de milagres, um sinônimo de sinais, um sinônimo de prodígios. Quando afirmamos que o nosso Deus é o Deus que só faz maravilhas, estamos afirmando que Ele é o Deus que faz milagres, prodígios e sinais. Por isso que algumas versões do texto sagrado traduz o Salmo 77 e o verso 14 da seguinte forma, Tu és o Deus que realiza milagres. Tu és o Deus que faz milagres. As maravilhas de Deus apontam para os seus milagres, apontam para os seus prodígios, apontam para os seus sinais, apontam para os seus fatos extraordinários. E nós sabemos que tudo isto resultam da sua intervenção. Quem sabe? Você está participando deste culto, e eu quero abrir um parêntese agora para alcançar o seu coração, porque o Deus que eu estou pregando esta noite, que eu estou anunciando, o Deus que só faz maravilhas, o Deus que só faz milagres, o Deus que opera sinais e prodígios. Quem sabe você está aí iniciando este novo ano cheio de ansiedade, cheio de inquietação, cheio de preocupação. Quem sabe você está se sentindo encurralado diante deste contexto que tem se desvendado, tem se revelado no seu viver, na sua existência, no meio da sua família. Olha, você não parou aqui esta noite por acaso. Deus está falando ao teu coração. Deus está convidando você a conhecer este Deus que só faz maravilhas. Quem sabe você conhece muitas pessoas influentes nessa sociedade. Você é uma pessoa muito bem requisitada, aonde atua, na área em que você exerce, aonde você mora. Você conhece muitas pessoas, você conhece muitos nomes, você conhece muitas influências, mas você nesta noite está tendo a oportunidade de conhecer o Deus que pode intervir na sua história através dos milagres que ele deseja operar. Você nesta noite está sendo convidado a se encontrar com este Deus. A Bíblia, ela é o livro dos milagres. Ela é o livro das maravilhas de Deus. Ela é o livro dos sinais de Deus. Ela é o livro dos prodígios. O Antigo Testamento registra cerca de mais de 60 milagres operados pelos santos profetas do Senhor. No Novo Testamento, nos Evangelhos, no Ministério Terreno de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a evidência de cerca de 35 milagres realizados pelo Mestre Jesus. Isso não significa dizer que ele só operou esses 35 milagres. O apóstolo João, ele diz no Evangelho que leva o seu nome que se todos os milagres de Cristo fossem registrados, nem o mundo inteiro poderiam conter os livros que fossem escritos. Mas tudo que foi escrito foi escrito para a nossa edificação. Foi escrito para que possamos crer neste Deus que é poderoso, para realizar o milagre que você e eu precisamos. Apesar de vivermos em uma sociedade regida pelo ceticismo, fundamentada no materialismo e mergulhada no liberalismo, a Igreja do Senhor se levanta na contramão deste mundo para proclamar, para anunciar este Deus que faz maravilhas, este Deus que opera milagres, porque como já disse, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Eu queria que você demonstrasse agora a sua fé se você estiver ao lado de uma pessoa aí na sua casa, se você está acompanhando alguém no hospital, se você está no seu local de trabalho e tem alguém próximo a você ou se você está em um lugar tão improvável, mas que você está conectado conosco agora, eu queria que você colocasse a sua fé em ação, eu queria que você dirigisse, se dirigisse a esta pessoa agora e dissesse para ela, o Deus que está sendo anunciado é o Deus que pode fazer o milagre que você precisa, louvado seja Deus. Quando falamos de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas, na perspectiva humana, nós estamos falando de algo que pelas leis natural é impossível de acontecer e é nesse contexto que Deus ele se sente confortável me permita usar esta expressão de agir de trabalhar porque se Deus ele só agisse da maneira como os homens agem ele seria igual a nós ele não seria Deus mas por ser Deus ele atua exatamente em um caminho mais excelente em um caminho mais elevado no sobrenatural ele anda no caminho que os homens não podem andar o homem trabalha com a lógica com a sorte com o favor Deus não tudo pode estar dizendo o contrário mas ele é o Deus poderoso o Deus que opera maravilhas o Deus que opera milagres é nesse contexto que Deus realiza as suas proezas os seus atos poderosos e isso aquece o nosso coração isso anima nossa alma porque se você meu irmão minha irmã ou amigo que me escuta agora está envolvido num drama onde alguém se levantou e disse pra você não tem mais jeito pra você não tem mais saída pra você a medicina foi aonde podia ir pra você a lei dos homens foram aonde podia ir pra você não tem mais outra chance outra oportunidade olha não desanima não baixa a cabeça não perde a fé este é o caminho oportuno para Deus trilhar este é o tempo de Deus agir quando os prognósticos são os mais desafiadores quando a palavra do homem é não quando a palavra de alguém é não tem mais jeito não tem mais saída Deus o Deus que só faz maravilhas que está sendo adorado pela sua igreja esta noite ele se apresenta a mim ele se apresenta a você como aquele que tem a última palavra para você e para mim então levante sua cabeça não perca sua fé não perca sua esperança porque o Deus que fala conosco esta noite é poderoso para operar o milagre que você precisa quando olhamos para esta verdade que a palavra de Deus nos revela nós poderíamos citar vários exemplos registrados na Bíblia Sagrada mas existem pelo menos dois que eu quero destacar esta noite um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento que mostra a grandeza de Deus o poder de Deus a maneira como Deus intervém a maneira como Deus age para cumprir o seu plano o seu propósito eu queria que você se lembrasse comigo da eleição de Israel quem de nós imaginaríamos que Israel se tornasse o que é hoje quando olhamos para o que a palavra de Deus registra acerca da Gênesis de Israel Deus da sua soberania ele decidiu ele quis escolher para si um povo que levasse o seu nome às demais nações e naquele tempo na mesopotâmia existiam muitas nações que já estavam formadas que tinham reis que tinham exércitos que tinham leis mas Deus na sua soberania não quis assim ele quis trazer um povo à existência do nada e somente Deus é quem pode fazer isso por isso que ele vai na terra de Ur dos caldeus e se revela a um homem pagão a Abrão e Abrão se converte ao Senhor Deus Todo Poderoso mediante a revelação que ele recebe e Deus disse a Abrão que dele faria bendita todas as nações da terra que dele suscitaria uma grande nação agora o detalhe é que Abrão já tinha 75 anos de idade aproximadamente e ele era casado com uma mulher de aproximadamente 65 anos de idade era um casal de idosos e como isto não fosse suficiente a esposa de Abrão Sarai era estéreo não podia dar filhos como então suscitar uma nação de um casal de idoso cuja mulher é estéreo mas lembre-se Deus é o Deus que só faz maravilhas e ele intervém no momento certo na hora certa os anos se passaram Abraão e Sara agora receberam estes nomes ficaram preocupados com a promessa de Deus como Deus iria realizar cumprir a sua promessa quem sabe você está me ouvindo aqui e você é portador de uma promessa de Deus cujos anos se passaram e rompemos mais um ano e você está aí dizendo Deus como é que vai ser quando é que vai acontecer os anos estão se passando a idade está chegando e Deus te colocou aqui esta noite para te dizer o tempo é meu aleluia a maneira de atuar é a minha quando você menos esperar o sobrenatural de Deus vai te cercar Deus se revelou a Abraão por diversas vezes animando fortalecendo a sua fé teve um dia Abraão já estava para completar os seus 100 anos de idade Sara os seus 90 o senhor visitou Abraão e disse que o tempo dele abraçar um filho de Sara estava se aproximando Sara naquele dia ouviu a conversa e começou a rir e eu começo a tentar entender o riso de Sara talvez na hipótese mais otimista que podemos usar aqui esta noite para guardar o coração e a fé de Sara é dizer que o riso dela se dava pelas circunstâncias mesmo e não pela incredulidade do seu coração porque a incredulidade é um pecado e o pecado bloqueia a ação de Deus Sara ri porque ela olha para si uma senhora de 90 anos estéreo costume das mulheres já extinto em si e olha para o seu marido um idoso de quase 100 anos sem força com os seus órgãos Sara olha para dentro de si penso eu com seus órgãos amortecidos e ela ri como é que isso vai acontecer mas a palavra de Deus diz que o senhor visitou a Sara a palavra visitar no texto sagrado ela tem um sentido mais profundo do que esta que entendemos assim que ouvimos a expressão não é a chegada inesperada ou programada de alguém mas a atuação no tempo oportuno quando a palavra de Deus diz que Deus visitou a Sara dá a ideia de que chegou o momento de Deus executar o seu plano a sua vontade e Deus tocou na saúde de Sara na saúde de Abraão e eu tenho certeza que Sara começou a ter os sintomas que toda mulher gestante tem são os sinais que Deus começa a compartilhar com aqueles que estão recebendo a sua intervenção Deus vai deixar sinais na sua vida esta noite Deus vai deixar sinais que somente você vai ver que somente você vai perceber que somente você vai entender mas também há sinais que Deus deixa que outras pessoas percebem Abraão percebeu que Sara estava gerando um filho quem sabe não sei o texto não diz é uma conjectura minha as adversárias de Sara pensavam que era uma doença mas Deus deixou sinais de que era o seu poder em ação ao tempo determinado da gestação Sara deu à luz um filho e o seu nome foi Isaac Isaac significa risos Deus deu a Abraão e Sara na velhice motivos para sorrir você está entendendo o que Deus está lhe dizendo esta noite se prepare para sorrir neste ano eu não estou dizendo que o ano de 2024 não trará consigo seus desafios não trará consigo suas adversidades não trará consigo seus problemas não seria uma irresponsabilidade da minha parte seria uma imaturidade da minha parte pensar assim mas apesar do ano trazer consigo seus caminhos desconhecidos suas dificuldades suas lutas nós estamos certos de que o nosso Deus o Deus que só faz maravilhas no final de tudo nos dará motivos para sorrirmos se você crê nesta palavra diga glória a Deus há outro texto que me chama muito atenção agora no novo testamento no evangelho de Lucas capítulo primeiro está escrito que Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da galiléia chamada Nazaré a casa de uma mulher de uma moça virgem uma jovem que estava comprometida com um varão por nome José que descendia da casa de Davi o anjo a saúda dizendo que ela era bendita agraciada e ela se turba com aquela saudação com aquela manifestação e o anjo Gabriel começa a dizer para ela que ela não temesse porque ela havia sido escolhida para cumprir uma promessa de Deus para o mundo através da boca do profeta Isaías Deus deixou o sinal de que o Messias que ele havia prometido para resgatar a humanidade nasceria de uma virgem este era o sinal que Deus tinha deixado pelas profecias e agora Gabriel estava dizendo para Maria você é esta virgem você é esta mulher esta moça que Deus escolheu para através de você cumprir o seu plano cumprir o seu propósito Maria quando começa a ouvir a mensagem que Gabriel lhe trouxe ela começa a se questionar porque o anjo dizia que o espírito do Senhor desceria sobre ela e a virtude do altíssimo a cobreria a envolveria e a faria gerar o santo o filho de Deus e este seria grande e ele reinaria eternamente na casa de Jacó e o seu reino não teria fim só que aí vem a pergunta mais lógica que poderia ter passado na mente de qualquer moça principalmente daquele tempo onde o padrão de moralidade era mais elevado do que hoje como posso engravidar dizia Maria se não conheço o varão se nunca tive contato com homem algum foi quando Gabriel lhe explicou que seria o poder do Espírito Santo sobre ela porque Maria para Deus não há impossível não há impossibilidades para Deus em todas as suas promessas e o anjo Gabriel ajuda a Maria a crer nesta mensagem quando ele diz que a sua prima Isabel uma velha estéreo já estava no sexto mês da sua gestação nós temos algo em comum em ambos os textos em ambas histórias tanto da Gênesis de Israel quanto da chegada do Messias o contexto de impossibilidade é apresentado nos dois casos o senhor disse a Abraão e a Sara porventura haveria alguma coisa muito difícil para o senhor o anjo Gabriel disse para Maria para Deus nada é impossível é nesse contexto de impossibilidades que Deus ele intervém e ele atua e dentre tantas impossibilidades quem sabe você está aqui meu irmão escute de mim agora você está no hospital desenganado pelos médicos você está em casa fazendo tratamento e os médicos lhe dê um diagnóstico que lhe tirou o chão e você não sabe muito bem como o seu corpo vai reagir como o seu organismo vai se adaptar quais as consequências quais os efeitos colaterais isso está lhe amedrontando você se sente num contexto de impossibilidade olha eu venho da parte de Deus te dizer esta noite nem tudo está perdido o Deus que só faz maravilhas ele está aqui e ele está aí com você agora e eu sinto a direção de Deus neste momento para impor as minhas mãos sobre você que está enfermo em casa nos hospitais nesse leito olha hoje a equipe médica visitou você a equipe de enfermagem passou a horas nada mudou está tudo a mesma coisa aí no teu prontuário até a última visita feita pela equipe de enfermagem mas se você crer tudo é possível ao que crer o Deus que só faz maravilhas ele te visita aí agora neste momento e eu creio que amanhã se o Senhor nos der vida quando a equipe te visitar outra vez haverá um movimento haverá um movimento aleluia haverá um algo vai chamar atenção haverá um tumulto aí neste corredor vão te levar para fazer exames vão renovar os exames vão refazer os exames o que foi que aconteceu o Deus que só faz maravilhas ele chegou aí agora e quando ele chega ele deixa sinais quem sabe você é um viciado em drogas que parou agora aí mexendo no Youtube e viu a programação algo lhe chamou a atenção foi o Espírito Santo é ele quem nos convence é ele que age em nós e você rompeu o ano ouvindo seus familiares ouvindo seus amigos dizerem que você é um caso perdido você não vai sair desta vida nunca mas eu quero te dizer que se você crer que Jesus Cristo pode se libertar a palavra de Deus diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se você crer neste Deus que só faz maravilhas ele vai limpar o teu organismo agora você vai ficar um dia uma semana meses você vai se sentir liberto você não vai ter necessidade alguma se você crer tudo é possível ao que crer quem sabe você está vivendo uma crise financeira familiar problema de relacionamento algo no seu trabalho na faculdade alguma coisa que configura uma impossibilidade para você mas você crer no Deus que só faz maravilhas você crer no Deus que intervém no Deus que se levanta no Deus que age no Deus que opera em seu favor creia nele e eu quero falar da maior impossibilidade era impossível aos homens salvar-se dos seus pecados Deus criou o homem perfeito mas o homem procurou o seu próprio caminho e pelo pecado o homem se afastou de Deus o homem corrompeu a sua espiritualidade o homem ficou distante destituído da glória de Deus e era impossível o homem encontrar o caminho da salvação da reconciliação do perdão mas o que ao homem é impossível para Deus tudo é possível e Deus enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna esta noite a tua alma pode escapar da condenação eterna a tua alma pode abraçar a vida o dom gratuito de Deus a tua alma pode sentir paz com Deus a tua alma pode sentir o perdão de Deus você pode deixar o seu fardo pesado esta noite aos pés de Jesus e receber o abraço e receber o perdão e receber a restauração e receber uma nova vida porque o Deus que só faz maravilhas ele se encarnou e ele pagou o preço da sua salvação este é o maior milagre este é o maior prodígio este é o maior sinal é tanto que quando uma alma se arrepende quando uma alma se entrega a Jesus quando uma vida reconhece os seus pecados a festa nos céus os anjos celebram a igreja glorifica aqui na terra e esta noite você está sendo convidado a sair desse contexto e experimentar o sobrenatural de Deus entrega a tua vida a Jesus confia nele e o mais ele fará vem receber Jesus como teu Senhor como teu Salvador vem receber o perdão dos teus pecados vem receber a tua reconciliação com Deus manda um whatsapp aqui para a rede brasil ou liga para as linhas interativas você pode ligar para o 8137979521 temos irmãos aqui disponíveis para lhe atender para lhe ouvir para lhe dar uma palavra final um direcionamento você pode fazer contato pelo whatsapp da rede brasil o 819 94 66 5098 você pode dizer o seu nome a cidade de onde está falando o estado se está aceitando Jesus pela primeira vez se está voltando para a casa do pai se você está pelas redes sociais você pode usar o chat do youtube do facebook do instagram comunica com a gente aqui que você está vivendo o maior milagre vivendo o maior sinal vivendo a maior maravilha que Deus pode operar a salvação da tua alma que Deus em Cristo te abençoe e que você possa encontrar esta nova oportunidade em Deus que Deus te abençoe a salvação